Olá, sou Luciana Arangelo, coordenadora do curso de Aperfeiçoamento e Especialização em Psicologia do Esporte do Instituto Sede Sapiense. Gostaria de convidá-los a apreciarem o material elaborado pela vigésima turma. Em tempos de pandemia, muitas dúvidas surgiram sobre como lidar com este momento, pensando em como manter a saúde física e mental, como adaptar as rotinas de treinamento em casa e quais as estratégias mais adequadas para lidar com este momento. Um time de profissionais da Psicologia do Esporte do Instituto Sede Sapiense, formado por psicólogas, profissionais de educação física e administradores, se uniu para auxiliar atletas, praticantes de atividade física e profissionais do esporte a enfrentar este momento tão desafiador. Desenvolvemos conteúdos, de primeira, para a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte divulgar a todos que a acompanham nas redes sociais. Para os atletas, mesmo em casa, o jogo não parou. Então, nossas sugestões são Manter o contato virtual com a equipe e comissão técnica, reforçando a troca de experiências e o vínculo. Continuar seguindo as orientações sobre os treinos, alimentação, o sono e terapias auxiliares. Aproveitar para desenvolver habilidades de percepção e reflexão sobre si mesmo, que poderá auxiliar no enfrentamento de adversidades. Replanejar os objetivos e metas sobre os cenários futuros. Focalizar no que se tem controle e na escudo do presente. Renegociar valores, contratos e patrocínios frente às preocupações financeiras. Incluir novas atividades em casa, resgatando práticas, hobbies, para que a rotina se torne mais leve e prazerosa. Para praticantes de atividade física, recomendamos que, durante esse período que estamos vivendo, é muito importante cuidar da sua saúde física e mental. E possível a partir de hábitos como Buscar exercícios ou atividades que pudessem ser adaptadas à sua rotina. Procurar as orientações de um profissional da educação física credenciado no CREF. Lembrar que atividade física é mexer o corpo, então muita coisa aponta. Subir escadas, se envolver com atividades da casa. Com as crianças, fazer uso da criatividade nas brincadeiras pode ser um bom divertimento. Com as pessoas idosas, buscar mantê-las ativas a partir de atividades como leitura, atividades mais manuais. Mantenha contato com a sua rede de apoio, familiares e amigos, mesmo que seja virtualmente. Cuide da sua alimentação, isso é essencial. E não se cobre tanto, faça o que estiver ao seu alcance. Em nossa atuação, como psicólogos, é importante manter vínculos com os atletas, seja em momentos individuais ou em equipes. E mesmo sem o contato físico, manter uma escuta atenta e apurada. Os profissionais da saúde mental podem encontrar situações desafiadoras e desgastantes frente ao gerenciamento do estresse, onde é importante reconhecer os seus limites e solicitar ajuda de outros especialistas quando necessário. Manter contato com sua rede de apoio, seja de um supervisor, colega de profissão ou de alguém próximo. Respeitar e seguir as orientações de saúde, manter comportamentos que lerem emoções prazerosas e de bem-estar, manter uma rotina próxima do habitual e trabalhar com mais sociais dentro daquilo que é possível. Estamos ressignificando um novo mundo, onde o que irá acontecer a médio e longo prazo será resultado de modo como lidamos com isso hoje. Desculpa! Obrigado.